Sejam bem-vindos ao Fibronomics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em Fibronomics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma ClickMeeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. Para dar início a esta sessão, temos conosco o Rui Borrego, Manager da KPMG, que irá partilhar conosco ideias sobre as implicações do Covid-19 nos negócios e como podemos posicionar as empresas para serem mais resilientes. Bem-vindo! Olá, Rui, peço desculpa por interrompê-lo, mas acho que há um problema no seu microfone, nós não conseguimos ouvir. Ok. A água. Penso que agora já todos me poderão ouvir. Dizia eu que, antes de mais, gostaria de pedir desculpa por este pequeno atraso que se deveu aqui aos desafios das plataformas digitais e do trabalho remoto. Ainda antes de começar também só brevemente a agradecer ao professor Raul Fangueiro, à Edith e à equipa Fibronomics por este convite que amavelmente nos lançaram e que nós aceitamos com todo gosto e que nos colocaram aqui este desafio de como posicionar as empresas para serem resilientes. E, portanto, tentando dar um pouco de uma resposta a este tema e tentando enquadrar esta questão, em vez que a resiliência pode ser vista de vários temas, ao reunir-nos internamente e abordarmos esta questão, um dos primeiros temas que nos surgiu foi que, efetivamente, a resiliência não tem sido um foco da atual escola de gestão. Portanto, a resiliência está num jogo constante contra a eficiência e onde a eficiência tem ganho. Portanto, e a verdade é que pode ser inimiga da resiliência. Alguns exemplos de práticas constantes que nós, na escola de gestão atual, realizamos coisas como o cost benchmarking, a otimização de custos e a própria remoção de redundâncias, não é? Estamos constantemente a tentar que acabam por diminuir a resiliência. Um foco muito grande em cadeias de abastecimento just-in-time, stocks baixos, que permitem otimizar custos, mas que depois são muito pouco robustos a pequenos atrasos ou pequenos choques. Na parte financeira também é uma constante pressão com aquilo que nós chamamos de uma alocação eficiente de capital, que do ponto de vista do acionista significa ou investir ou distribuir e, portanto, acaba por haver pouco espaço para almofadas financeiras que permitam na resposta e ser resiliente a crises. A resiliência acaba por ser uma preocupação em temas específicos, mas não uma maneira de estar, não uma abordagem. Portanto, nós temos preocupações com resiliência em temas como cibersegurança, o uptime de produção, etc. Mas não é, de facto, um foco constante da gestão. A segunda coisa que pensámos também é que, de facto, por outro lado, a resiliência é contextual, não é? Portanto, eu posso ser resiliente num contexto e não ser noutro contexto. Eu posso ser resiliente a um cyberattack, que é algo que nos preocupa muito hoje em dia, mas eu tornar-me resiliente a isso não prepara melhor para uma crise financeira. Eu posso ser resiliente à pressão dos meus concorrentes, mas não sou, pelos mesmos fatores, resiliente à pandemia. Eventualmente até são coisas que jogam uma contra a outra. E, portanto, de certa maneira temos que fechar aqui um pouco o tema e, evidentemente, o que importa hoje em dia e aquilo que todos queremos discutir é como ser resiliente em tempos de pandemia. Ora, para tentar abordar esta questão, há aqui três sub-questões que nós gostávamos de ver respondidas. Portanto, uma é tentar perceber o que é que mudou no ambiente das empresas com a pandemia. O segundo é tentar perceber o que é que está a ser feito o passeio do viver no curto prazo e, por outro lado, ser resiliente no médio e longo. E depois, então, que ações e medidas podem favorecer a resiliência em contextos mais abrangentes. Portanto, tentar aprender já algo com aquilo que aconteceu e que está a ser feito. E, tentando entrar aqui na primeira parte desta questão, então, perceber quais são os tópicos-chave e as questões de mudança com o Covid, nós gostaríamos de abordar isso em oito, tópicos principais e, desde já, colocar algumas questões que nos suscitam para depois investigar. E a primeira tem a ver com as formas de trabalho. Evidentemente, estamos todos a pensar, será que o trabalho remoto, esta situação em que estamos neste momento, vai ser um novo normal? Ou será que vamos voltar aos escritórios e onde estávamos antes? Por outro lado, o que é que vai acontecer à força do trabalho? Será que estes postos de trabalho que estamos a ver agora suspensos ou perdidos vão regressar? Ou, por outro lado, vamos ter aqui uma automatização desses postos de trabalho e uma mudança absoluta nestes paradigmas? Evidentemente, o e-commerce também, os canais de distribuição, é outro tópico que tem que ser analisado e é preciso perceber se este será o momento de viragem para uma economia digital, entre a mente da economia física, ou se será apenas mais uma contribuição e mais uma maneira de estar. Depois, algo que tem sido muito desreputacionado por esta crise é o tema das cadeias de produção e também aqui surge a dúvida se elas retomarão a sua normalidade ou se, por outro lado, serão reconfiguradas de maneira diferente. Os temas de continuidade e resiliência de operação também surge a dúvida de como serão os planos de continuidade daqui para frente, não é? E a própria resiliência, muito ligada ao que falamos aqui hoje. Tópicos ainda como o ambiente e as alterações climáticas, portanto, que eram foco antes da crise, será que podem continuar a ser foco daqui para frente e se nos permitem chegar aos resultados económicos que vamos precisar? A questão da dívida, que em breve se poderá tornar o elefante na sala, não é? Ou seja, este alto endividamento que estamos a assistir de governos, famílias e empresas poderá levar a uma nova crise financeira em cima desta crise de saúde que já temos? E em termos de globalização, será que vamos manter a lógica de globalização que temos até agora? Ou necessariamente vamos ter uma lógica mais localizada, de olhar mais para dentro? Portanto, estes são alguns dos tópicos que nós achamos que têm que ser analisados para percebermos que novo ambiente é este, para depois então percebermos como é que podemos ser resilientes neste ambiente. E, portanto, tentando elaborar mais um bocadinho sobre cada um destes tópicos e perceber o que é que está a acontecer em cada um deles e o que é que pode vir a acontecer no futuro próximo, que implicações é que têm. E começando com as formas de trabalho que é algo bastante óbvio e com o qual estamos a lidar todos neste momento. Portanto, evidentemente que assistimos a uma alteração rápida em escala para o trabalho remoto, que leva aqui a novas preocupações de segurança, proteção de dados, etc. Temos um aumento exponencial na utilização de tecnologia colaborativa e largura de banda. Portanto, basta ver a quantidade de novos utilizadores adicionados em plataformas digitais recentemente. No caso do Slack, no caso do Teams, e de novas plataformas que também estão a surgir. Perceber que isto tem gerado novos desafios de como liderar, gerir e executar o trabalho nas organizações. E, por outro lado, também tem gerado crescentes impactos na saúde mental dos colaboradores e da própria conexão social dos mesmos. Para algumas das implicações e coisas que podemos assistir também no curto prazo, terá que ser a ver com a procura de novas capacidades de gestão e liderança, que permitam manter o engagement e produtividade depois desta fase inicial do teletrabalho, em que as pessoas estão mais motivadas e estão a dar a resposta a uma questão pontual. Em níveis de infraestruturas, é importante que existam incentivos à adoção de 5G e de infraestruturas que permitam acomodar estes novos requisitos de banda larga. também é esperado que tenha que haver um investimento grande na digitalização do setor público e das PMEs para que exista continuidade de serviços e até um aumento de produtividade. Estes eram dois dos setores um pouco mais atrasados na digitalização e que agora se vêem abraços com necessidade de correr para a mesma, até para questões de continuidade e sobrevivência e ainda isto pode levar as situações a repensar aqui algo mais permanente como as necessidades de infraestrutura das cidades que passam a ser diferentes e também uma maior definição da barreira de trabalho e trabalho pessoal que requer alterações de exercício físico, saúde mental e conectividade social. Portanto, a nível de trabalho estes são alguns dos fatores que nós temos que ver e para os quais temos que posicionar as empresas para que lhes possam dar resposta. Quando olhamos para a força de trabalho em si, portanto, assistimos a uma degradação do mercado de trabalho a um ritmo, isto globalmente, muito mais acelerado do que as piores previsões, infelizmente. Portanto, existem perdas de trabalho diretas nos setores que têm lockdown, mas também perdas indiretas nos setores associados. Ainda que existe algum rio equilíbrio de procura de trabalhos em áreas que estão a ter agora mais procura, como armazenamento, entrega ou mesmo retalho alimentar, essa não é uma procura suficiente para acolmatar a degradação na outra vertente. E também notamos que, infelizmente, um dos setores ou um tipo de trabalhadores mais atingidos nesta degradação do mercado de trabalho são exatamente aqueles que já estavam nesta nova economia digital, na gig economy, e, portanto, condutores de Uber, pessoas ligadas às plataformas de partilha de casa, etc., que acabam por ser trabalhadores com menos proteção social, estão, paradoxalmente, a ser dos mais afetados nesta crise. E, portanto, implicações que isto nos pode trazer. Portanto, a grande questão que se coloca é, efetivamente, perceber que, durante as últimas crises, a grande maioria dos trabalhos que têm sido perdidos eram automatizáveis. Esta não é exceção e, finalmente, estamos em condições tecnológicas de automatizar esses trabalhos que foram perdidos. Ora, é algo a que podemos assistir, é algo que algumas empresas podem estar preparadas para fazer, é algo que, eventualmente, como sociedade, podemos ainda não estar completamente preparados e, portanto, é uma implicação que tem que ser bem analisada num futuro próximo. De qualquer maneira, isto se torna o reskilling e a relocação de trabalhadores para se adaptar aos novos modelos ainda mais importantes e isto era algo que já se falava aos poucos aqui no pré-crise, mas que agora se torna completamente crucial e urgente, mas que também estes dois fatores vão levar aqui à discussão de novos modelos de organização social, vão colocar em cima da mesa discussões sobre rendimento mínimo universal e necessariamente uma pressão adicional nos regimes de segurança social, quer por via do desemprego, quer por via destes novos modelos societários. Portanto, mais uma vez, algo que todas as empresas têm que olhar e para a qual têm que se preparar para lidar e ser resiliente. Bom, então, no tópico e-commerce em importância de ter outros canais de distribuição e isso que tem sido também que um pouco a tábua de salvação de algumas empresas e de alguns setores. Portanto, nós assistimos hoje em dia a um encerramento dos espaços físicos e dos serviços que são, devido às restrições que são impostas, uma aceleração da adoção de plataformas de e-commerce, quer a nível, a todos os níveis. Eu vi há pouco o exemplo das bicicletas Trek, portanto, um dos maiores fabricantes mundiais de bicicletas que até agora operava num sistema clássico de, portanto, de vender de grossista para retalho e em que os seus representantes eram o retalho. Ora, com as restrições impostas era impossível vender bicicletas através de retalho físico normal e através dos seus agentes e isto obrigou a Trek, portanto, um dos maiores fabricantes de bicicletas mundiais a montar uma plataforma própria de e-commerce com um nível de experiência utilizadora ao nível daquilo que é esperado para esta marca em apenas duas semanas, portanto, algo que permite às pessoas comprarem as bicicletas num ambiente seguro em sua casa e que também com toda a camada de serviço e assistência esperada, portanto, alguém que leva a casa, que monte e que dê uma entrega ao nível daquilo que é esperado. Portanto, toda esta aceleração das plataformas de e-commerce está a acontecer quer nestas empresas quer até mesmo na parte do setor público, portanto, assistimos de repente a educação à distância, algo presente em Portugal, ao tema das teleconsultas, portanto, toda uma digitalização, toda uma adoção do canal digital sempre que possível. Evidentemente, também as plataformas de streaming que, portanto, que é o entretenimento existente hoje em dia tem tido um grande aumento e por enderência de sudo listo também os pagamentos digitais ganharam uma grande importância nos últimos anos. Portanto, as implicações necessárias aqui são evidentemente a evidência de que tem que haver uma aceleração para modelos de negócios inovadores em todos os setores, quer para aqueles em que é mais óbvio, quer para aqueles onde não é importante, onde o desafio é maior. Mais uma vez, o tema do 5G e da existência de infraestruturas logísticas que permitam estes negócios também é uma implicação que é necessário tirar daqui, assim como o maior foco em cibersegurança, privacidade e a necessidade da reconfiguração dos modelos operativos sobretudo para garantir a confiança dos consumidores que é algo que nesta fase está bastante afetado. Passando ao tópico cadeias de produção e distribuição, algo que preocupa evidentemente sobretudo na nossa indústria que tem sido bastante afetada, portanto, a níveis de cadeia de abastecimento globais tem-se assistido evidentemente a uma quebra que tem como consequência o abrandamento e o encerramento de algumas indústrias. Algumas indústrias têm sido chamadas a participar nesta produção de bens de saúde que são necessárias e, portanto, a reconfigurar toda a sua produção para dar a resposta a esta crise, ainda que representa alguma oportunidade de negócio, mas também sobretudo desde já uma evidência da parte da indústria da necessidade da diversificação das cadeias de abastecimento e, sobretudo, tentar reduzir a dependência da China que eventualmente se revelou como demasiada nesta fase. Para o futuro é natural que estas cadeias de valor se tornem mais ágeis e mais modulares. Portanto, e mais uma vez reduzem a sua dependência da China. Poderá haver aqui, e nota-se alguma tendência nesse sentido, da localização das cadeias de abastecimento, portanto, eventualmente um afastamento desta ideia de produção global e, quando possível, localizar as cadeias de abastecimento. e, por outro lado, também é esperado que ao nível da produção exista aqui toda uma adoção das tecnologias que permitam aumentar a transparência e confiança entre clientes e fornecedores, algo que permita remover aquela dúvida de, será que o meu fornecedor vai entrar em shutdown para a semana, será que eu vou ter as minhas matérias-primas, os meus produtos intermédios para entregar aos meus clientes para a semana e, portanto, aqui a tecnologia, a blockchain, a internet of things, a própria inteligência artificial podem ter um papel importante em restabelecer essa confiança nas cadeias de abastecimento que é essencial. Em nível tecnológico e também como forma de aumentar a independência entre nós das cadeias de valor, esperamos aqui uma maior utilização de impressão 3D, realidade virtual, ou aumentada, o digital twinning, portanto, são tudo tecnologias que nós vemos a serem transpostas para um novo ambiente de produção de maneira a tornar o mesmo dentro do possível o mais independente em cada nós da cadeia de valor e assim torná-la mais resiliente. Portanto, analisando agora em termos de continuidade e resiliência de operação naquele âmbito mais estreito que estamos habituados a olhar, portanto, o que observámos até agora foi que efetivamente a natureza pouco provável da crise levou a que existissem poucos planos de continuidade que se adaptassem adaptados àquilo que vivemos. Havia efetivamente algumas empresas globais que tinham planos de contingência que podiam até ser adaptados mas que não puderam ser postos em prática devido à natureza absolutamente global daquilo que vimos. portanto, eventualmente temos empresas globais que tinham a sua produção situada na Coreia do Sul caso a Samsung e que estavam prontas para reiniciá-la no Vietnam caso houvesse uma situação de paragem da Coreia do Sul. No entanto, também no Vietnam as coisas estavam paradas portanto, não foi possível colocar esses planos em prática e portanto, falhando os planos próprios assistimos a uma crescente expectativa de que sejam os rasgados governamentais nos casos onde as empresas já não conseguem a ser o seguro e o plano de continuidade das próprias empresas. Portanto, algumas implicações que nós pensamos que isso possa ter um futuro breve evidentemente a revaliação da localização de servidores dados e até mesmo de produção evidentemente que a maneira como olhamos para os planos de continuidade para que cobram eventos maiores mais frequentes e globalmente simultâneos podemos também aqui assistir de mesma maneira que assistimos nas últimas décadas à importância que foi as empresas começarem a publicar os seus planos de responsabilidade social de responsabilidade ambiental também eventualmente aqui os temas de continuidade e resiliência quer da operação mas quer da própria resiliência da empresa como um todo possa começar a testar também no radar e levando até mesmo uma pressão e uma exigência regulatória para que isso seja demonstrado e que seja demonstrado que existe excesso a capital para manter as operações em eventos futuros portanto o tema de resiliência também tal como aqui o nosso tópico indica poderá passar a ser muito mais central do que aquilo que tem sido até agora em termos de ambiente alterações climáticas que também falávamos há pouco o que é que estamos a assistir portanto antes da crise o tema ambiente a descarbonização da economia era uma prioridade quase do mundo tirando alguns polos isolados praticamente mas a verdade é que rapidamente estas ficaram para segundo plano portanto neste momento o foco está na saúde e na economia e apesar de se verificar aqui que as emissões de carbono foram organicamente reduzidas devido à redução do volume de tráfico e de consumo energético e das próprias produções não é claro qual é que é o papel que a descarbonização vai ter no pós-Covid-19 e como é que ela vai jogar com a importância de recuperar a economia colocando ainda pressão nesta discussão está o tema dos preços dos petróleos portanto ainda ontem pela primeira vez atingiram valores negativos e vai ser uma discussão importante como sociedade como é que conseguimos continuar a defender a descarbonização se a economia não estiver a recuperar um passo suficientemente rápido considerando que temos acesso neste momento a energia bastante barata mesmo aquela que é fóssil portanto este é certamente um tópico-chave no futuro adicionalmente temos o tema de toda a gestão da dívida nas suas três vertentes que acaba por ser como dizia há pouco o elefante na sala portanto nós assistimos aos governos a emitirem quantidades muito importantes de dívida para conseguirem financiar os apoios e os estímulos e os investimentos na saúde vemos o mercado de dívida corporativa que para já apresenta alguma resiliência mas onde a degradação da procura e dos próprios rendimentos está a levar à reavaliação da notação de risco da dívida o que pode em certos casos começar a obrigar à venda de dívida a preços abaixo daqueles que queremos a dificultar o acesso aos mercados de capitais e que no limite pode gerar aqui uma uma crise uma crise financeira em cadeia esperemos que não para já o setor financeiro demonstra alguma resiliência e também pelo facto de ter sido um setor que já passou por uma crise por uma crise grande há pouco tempo e que foi algo de lá está deste foco de resiliência mas ainda temos aqui o tema do endividamento das famílias que pode que pode gerar ainda mais expressão no mercado de dívida estamos a assistir globalmente não é um tema português mas é um tema global em que temos mais dívida privada do que tínhamos antes da crise de 2008 e portanto também aqui acaba por existir algum risco de default em cadeia que esperamos que consiga ser evitado mas é algo que sem dúvida as empresas têm que ter no seu radar e ao qual tem que ser resiliente daqui para a frente e há ainda portanto que em termos de implicações importa perceber o receio de uma nova ronda de austeridade no pós-covid-19 naturalmente estas dívidas têm que ser pagas mas o receio de uma nova ronda de austeridade que possa estrangular o crescimento que é necessário e o crescimento que queremos obter quando estamos a fazer esta emitir esta dívida o último tópico chave para tentarmos perceber o que é que mudou e o que é que está a mudar eu diria que é o tema de globalização que já fomos tocando anteriormente mas portanto ainda neste tópico estamos a assistir aos países a priorizarem o seu próprio abastecimento nacional em detrimento das necessidades globais que evidentemente não se verificava antes mas à medida que as fronteiras têm sido fechadas ou as regras mais restringidas assiste-se cada vez mais a implementos de exportações se toca as equipamentos médicos e medicamentos por dentro de se alimentar que noutras circunstâncias estariam nos circuitos de comércio mundial externo e não estão repara-se ainda que o reforço das fronteiras pode vir a ser uma consequência de longo prazo e portanto vai impactar aqui os mercados de bens pessoas e capital que tem sido uma das alabancas por prosperidade mundial nos últimos anos e portanto isto pode mudar bastante o mundo económico como estamos habituados a vê-lo e numa grande força que vai levar a este que pode levar a esta desglobalização é este decoupling entre a China e os Estados Unidos é um dicapotinho que já se verificava antes do Covid mas que agora está a ser irremediávelmente acelerado eu diria ora bem implicações muito diretas quer para bens pessoas e para capitais e são relativamente semelhantes entre todos portanto menos circulação de bens a expectativa de uma maior produção local dos próprios bens eventualmente algum sentido de nacionalismo dos consumidores pode nesta fase para suporte às economias locais pode também ajudar a que isto seja uma realidade menos penosa em termos de trabalho portanto estes fluxos fronteiriços de talento vão ser provavelmente bastante impactados nos próximos tempos em termos de capital é um pouco semelhante ou seja espera-se um desaceleramento do investimento direto estrangeiro e sobretudo um aumento das restrições do investimento chinês quer nos Estados Unidos quer na Europa portanto tentando evitar que a China ocupe posições em empresas consideradas estratégicas quer na Europa quer nos Estados Unidos mas que necessariamente obrigam a que se encontrem outras fontes de financiamento e de capital e portanto este é sem dúvida mais um desafio e algo para as quais as empresas têm que criar mecanismos de sobrevivência e resiliência portanto eu diria que estes pontos de alguma maneira não sendo exaustivos evidentemente nem tendo uma bola de cristal mas são alguns dos pontos mais importantes na alteração do ambiente das empresas e da maneira como como os negócios estão a ser operados e portanto o próximo passo é obviamente tentarmos perceber o que é que são possíveis respostas e algumas já estão a ser aplicadas e fatores de resiliência a estes novos fatores ambientais e portanto a primeira constatação relativamente à maneira como isto tenta impactar as empresas e vai impactar é que não é igual para todos portanto será igual para todos numa primeira fase de reação que é uma fase que estamos um bocadinho a passar e em que o caminho passa por evidentemente antes de mais liquidez 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 tem sido esta a preocupação de sobrevivência para todas as empresas e todos os setores não perder os clientes e portanto tentámos agarrar os nossos clientes e manter algum foco como serviço aos mesmos e aqui a reparação das cadeias de abastecimento portanto esta parte de reação é igual para todos mas quando colocamos o horizonte um pouco mais um pouco mais à frente percebemos que agora vão haver caminhos muito diferentes e que vão mudar de setor para setor e de empresa para empresa e portanto nós vamos ter setores que vão ser muito mais impactados e vão ter um grau de mudança que será muito mais permanente do que outros e por outro lado também o ritmo de recuperação será diferente e portanto nós vamos ter setores como as companhias aéreas o retalho tradicional ou seja o retalho físico o próprio ensino superior o setor de energia os hotéis restaurantes e locais de entretenimento que nós vemos como os setores mais impactados portanto que terão um grau de mudança muito mais permanente do que todos os outros no ritmo de recuperação bastante lento isto é o quadrante que nós chamamos o quadrante hard reset e na prática é caracterizado por indústrias que lutam para recuperar do Covid devido a uma redução permanente da procura portanto não é expectável que a procura regresse aos níveis onde estava tão parece-se alguma vez que se vêem abraços com capital insuficiente para evitar uma reação prolongada e podem ainda sofrer de uma má execução de transformação digital que não lhes permite dar uma resposta tão célebre como outros setores e por outro lado temos setores aqui no quadrante inferior esquerdo que é o setor que nós chamamos o transform to reemerge como as viagens de lazer o automóvel os bens duradouros outros produtos industriais os serviços profissionais os cuidados de saúde onde vemos de facto que pode ter um ritmo de recuperação lento mas como o grau de mudança não é tão forte como no quadrante do hard reset portanto após uma transformação poderemos voltar a ver crescimento portanto estas empresas vão recuperar mas têm um longo caminho a percorrer exige esta recuperação reservas de capital para resistir e transformar os seus modelos operativos para depois mais tarde regressar com um posicionamento que seja alinhado com as prioridades dos consumidores no quadrante inferior direito temos as empresas em que se espera que tenham uma retoma rápida também por terem um grau de mudança relativamente baixo portanto a chamada recuperação em V temos a falar daqueles bens de consumo essenciais e que naturalmente sofrerão o efeito da recessão mas assim que o lockdown e que o regresso é a vida se começar a fazer uma vez que são bens de consumo essencial acabaram por recuperar rapidamente por último temos no quadrante superior direito aquele onde imagino que toda a gente gostasse de estar agora aquele que nós vemos como o quadrante surge portanto é o quadrante das empresas que acabou por ter um impacto muito elevado nesta crise mas um impacto positivo que gerou mais procura em que o comportamento do consumidor funcionou a favor das mesmas os investidores já se aperceberam do seu potencial e estão a fornecer capital para escalar agressivamente e portanto aqui é esperado que tenhamos um conjunto de empresas e de setores onde a evolução será bastante positiva vamos a falar evidentemente de retalho online as telecomunicações a telemedicina as plataformas de interação portanto são todos setores que poderão ter um comportamento muito interessante daqui para a frente isto tudo para dizer que a maneira como como seremos resilientes ou o tipo de coisas que teremos que fazer para gerar resiliência em cada um destes setores é necessariamente diferente portanto eu vou tentar rapidamente passar algumas das ideias que estão implicadas em cada quadrante no quadrante do ardo 27 portanto onde efetivamente as coisas serão mais difíceis na maneira de trabalhar existirá um escrutínio das formas de trabalhar muito grande ou seja todas as coisas como elas eram feitas anteriormente vão ser todas questionadas e dificilmente voltarão a ser iguais eventualmente sempre possível existirá teletrabalho mas sobretudo por uma lógica até de contenção de custos para que se possa existir aqui uma recuperação no que toca à força laboral infelizmente o foco poderá estar no downsizing para poder ver alguma sobrevivência mesmo o e-commerce e transição digital em alguns destes setores podem ser como se por vezes diz navios que já partiam portanto só aqueles que têm retorno imediato poderão ser uma opção em termos de supply chain infelizmente achamos que vai haver aqui uma significativa e a negociação das relações comerciais e também em termos de resiliência portanto um potencial para requisitos mais rigorosos para as empresas que operem sem resgatos do governo o tema ambiental dificilmente será uma prioridade neste setor em termos da dívida é aqui que se espera efetivamente que existam que poderão existir mais defaults e também consolidações setoriais que poderão gerar-se daqui em termos de globalização portanto alguns destes destes setores são considerados estratégicos a nível nacional e portanto poderão ter mais algum nível de proteção para investimento como falávamos há pouco e portanto isto poderá poderá jogar a favor da sobrevivência de empresas neste quadrante quando passamos eu peço desculpa aqui por alguma desformatação dos slides mas quando passamos aqui para o quadrante transform to reemerge as coisas já parecem um pouco melhor já aqui há mais algumas opções de sobrevivência nas formas de trabalhar esperamos alguns ajustes com certeza as viagens e os próprios imóveis podem ser repensados mas há opções e poderá existir um investimento sustentável em infraestrutura de colaboração virtual que permita continuar a trabalhar em ambientes duals e diferentes em termos da aceleração liberal nestes setores portanto poderemos ver aqui uma aceleração da automação e o reskilling e a relocação dos próprios trabalhadores terão um esforço chave na transformação para que numa nova crise também seja mais fácil ter esta flexibilidade de realocar os trabalhadores em termos do comércio digital neste quadrante portanto um retorno a um modelo de negócios tradicional vai ser difícil uma vez que ainda vamos ter aqui alguma procura reduzida e alternativa e portanto esperamos também aqui alguma inovação a nível dos modelos de negócio para se adaptarem àquilo que são as prioridades dos consumidores hoje em dia nomeadamente nos temas de segurança nas supply chains portanto a iniciativa de transformação digital serão aceleradas e portanto possivelmente existirá capital que o permita fazer mas sem dúvida nenhuma uma reconfiguração das mesmas será esperada já a continuidade e a resiliência serão incorporadas no esforço de transformação não serão deixadas para trás e também é esperado que um dos vetores que esteja muito associado a essa resiliência seja o investimento em infraestrutura tecnológica portanto já abordámos outros pontos no que toca aqui às questões ambientais são setores que poderão mais progressivamente incorporar as questões ambientais nos seus planos de crescimento sobretudo se os mesmos forem valorizados pelos seus clientes no que toca à dívida portanto é esperado que todas estas empresas tenham níveis de dívidas gelivas que nesta fase exista alguma dificuldade no serviço à mesma mas que se retorna ao equilíbrio após a transformação em larga escala por último a nível de globalização poderão existir oportunidades nos modelos de negócio para capturar estes temas de preferência do consumidor de localização ou poderão existir apoios no governo devido a interesses nacionais portanto aqui será um bocadinho semelhante ao outro quadrante quando quando começamos a entrar nos quadrantes mais mais risonhos aqueles que esperamos tenham aqui uma retoma mais rápida vemos algumas diferenças portanto são setores onde o que trabalhar nomeadamente aqui o modified business as usual onde a porcentagem de teletrabalho entregue remotamente correu bem e poderá permanecer acima dos níveis da pré-crise se isso for a preferência dos funcionários o que também levará aqui a um foco crescente em abordar as implicações de saúde mental e culturais e isso começará a ser um tema diferenciador entre as empresas na captura de talento ainda no tema da força laboral portanto vai também existir automação portanto será um método para cobrir perdas de curto prazo mas que terá depois um caráter permanente o que mais uma vez leva ao tema de conseguir ter organizações mais flexíveis e com forças de trabalho com mais skill que permita ser mais adaptativo a nível de comércio digital aqui já estamos a entrar não é só uma questão de estar presente estamos aqui a olhar para estarmos lá mas de maneira diferenciadas à medida que os concorrentes tornam cada vez mais digitais não basta estar presente temos que estar presentes e ser diferenciados em nível de supply chain portanto estas relações que estão agora a ser criadas para cobrir estes gaps de curto prazo podem levar a relações permanentes mas no global é expectável que aqui as cadeias de valor regressem mais perto do que eram danos quando comparado com os outros quadrantes que analisámos ainda em termos de continuidade e resiliência portanto aqui estas empresas poderão estar mais à frente e poderá até começar aqui a haver um foco para conseguir ter esforços para simular estes planos de recuperação portanto uma lógica um bocadinho como os shock tests aos bancos que foram criados após a crise de 2008 em nível ambiental portanto existe aqui desafios financeiros de curto prazo dos consumidores que podem anular a disposição para comprar empresas com foco ambiental portanto uma vez estamos a falar de bens de consumo o preço continua a ser um fator muito importante e mesmo os consumidores com maior foco ambiental podem neste momento ter alguns desafios em tomar essa decisão baseada em responsabilidade ambiental mas de qualquer maneira o risco de não fazer nada no que se torna relativamente ao ambiente e às responsabilidades ambiental pode ser muito oneroso no longo prazo portanto aqui aconselha-se que as empresas não percam esse foco uma vez que têm condições para o fazer a dívida neste setor será mais gerível e portanto haverá aqui até uma priorização do serviço à dívida que permita rapidamente o resultado de levar desculpa pela interrupção mas é que precisamos mesmo terminar estamos ficando sem tempo por favor pode concluir muito bem e portanto tentando acelerar aqui um pouco evidentemente no quadrante certes também as atitudes e as medidas a tomar serão diferentes e serão mais interessantes as coisas são sempre mais fáceis quando temos mais opções também para tentar concluir só tentar perceber então destes fatores quais é que podem ser fatores genéricos de resiliência e o que é que pode ajudar a posicionarmos de maneira mais resiliente como um todo daqui para a frente e identificamos aqui alguns que gostávamos de partilhar e que achamos que são importantes que sejam incorporadas desde já em todos os setores e em todas as empresas se impossível portanto em termos de liderança verificamos que em momentos de incerteza os colaboradores esperam uma liderança ativa e firme na resolução dos problemas e portanto também nesta fase de gestão de recursos humanos que é um bocadinho uma gestão de recursos humanos em omnichannel em que estamos no físico estamos no virtual é importante um estilo de liderança diferente uma comunicação mais ativa com todos os colaboradores portanto que é muito importante para reduzir os níveis de incerteza aumentar os níveis de engagement e global de produtividade o upskilling da força de trabalho é muito importante portanto todas as empresas que apostarem neste tema serão certamente mais resilientes quando a próxima crise ou o próximo pico chegar a nível de métodos de trabalho portanto falamos aqui muito mas de facto quem ainda não conseguiu afinar para trabalhar virtualmente e ter estes dois canais de trabalho o virtual e o físico para que se possa rapidamente transitar de um para o outro deve fazê-lo de modo a ser mais resiliente o tema das vendas multicanal portanto cada vez mais é importante ter vários canais para chegar aos nossos clientes para que quando um fecha o outro se manter aberto e continuamos operacionais e seremos resilientes no que toca as cadeias de valor efetivamente procurar garantir um soar sendo diversificado também com alguma presença local e portanto e para as empresas que são mais globais terem tuínos de produção quando possível em vários países do ponto de vista financeiro mais uma vez a liquidez e assim possível o deleveraging também vão tornar as empresas mais mais resilientes e por último repensar eventualmente e aqui não só para as empresas mas para a cidade como um todo que poderá ser também a altura de olharmos um pouco para aquele que tem sido o nosso modelo capitalista tradicional e eventualmente considerar modelos que servem os interesses de todos os stakeholders portanto para criar valor no longo prazo em detenimento de maximização de lucros de curto prazo e que poderão apoiar as empresas em momentos de crise e na prática tornar as cidades mais resilientes como um todo e menos dependentes de resgatos públicos etc estes seriam alguns dos fatores que face a este novo ambiente nós apontamos como importantes para gerar a resiliência eu se calhar agora abriaco as questões ao público caso existam obrigado Rui temos pouco tempo para questões por isso a transição no facebook será agora interrompida digitem por favor as questões no chat no canto inferior direito do ecrã на não o o o o o o o Obrigado. Bom, temos aqui várias perguntas numa só, vou tentar parti-la um pouco em várias. Portanto, tendo em conta esta expectativa futura de desglobalização, será que a desmaterialização não desempenhará também um papel relevante neste processo? Sim, eu diria que sim a vários níveis. Sobretudo porque a desmaterialização está também muito associada à automação. E como vimos aqui, a automação poderá ser um caminho para resposta, sobretudo nos setores mais atingidos. Sendo que sabemos que também depois essa própria automação poderá gerar problemas do lado do emprego, que teremos que conseguir dar resposta como sociedade e como um todo. E portanto, tendo em conta estes pontos, que argumentos poderiam explicar os cenários mais otimistas da recuperação do PIB nacional já no próximo ano. Portanto, nós não temos aqui nenhuma bala de cristal, nem temos para já uma perspectiva muito clara sobre o que é que poderá ser a recuperação do PIB. Evidentemente que há alguns pontos que jogam a favor de que essa recuperação possa ser mais rápida. Ao contrário de outras crises, tanto de outros eventos que têm sido comparados, não tem havido para já destruição de fatores produtivos. Portanto, as nossas fábricas continuam cá, portanto, as percas na força de trabalho sendo evidentemente, todas as vidas deslamentáveis não estão a ser para já materiais. E portanto, eventualmente, conseguindo estimular novamente a confiança, conseguindo cobrir de certa maneira os gaps de rendimento de curto prazo e alavancados pelos setores que estão agora a ter mais crescimento, aí poderemos ter um crescimento interessante no próximo ano. Mas, como vimos, noutros setores isso não vai acontecer e teremos que aguardar um pouco para ver qual é que estas duas coisas vai pesar mais. Não sei se existem mais questões. A partilha dos documentos, portanto, eu remeti essa questão para a Fibranomics, a minha apresentação vai estar disponível com a Fibranomics. Agora, o abastecimento, priorizar o abastecimento nacional, iremos dar uma desglação, isto será apenas uma realidade no primeiro momento, uma pós-pandemia. Mais uma vez, envolve aqui alguma futurologia, ou seja, existe um driver forte neste momento para uma eventual desglobalização. Eu diria dois drivers importantes para uma desglobalização. O primeiro tem exatamente a ver com esta questão de maior resiliência, de maior localização e permitir continuarmos a operar quando os mercados ao nosso lado estão também fechados. Portanto, isso é um driver que, previsivelmente, se poderá manter, pelo menos no médio prazo ou mesmo no longo. Por outro lado, o driver, China-Estados Unidos, é previsível que este tema de tarifas económicas possa cada vez mais dificultar este comércio e esta globalização. Portanto, é um segundo driver que muito pode importar. Naturalmente, no longo prazo, poderemos reassistir a uma nova globalização que tenha outros mecanismos de resiliência, sem dúvida, mas portanto. Mas penso que neste primeiro momento pós-criso, sem dúvida, que será algo a que vamos assistir e que gera também oportunidades para nós em Portugal, para um próprio aumento de indústria, entre outros. Muito obrigado, Rui. Infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em Fibronomix.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve. Muito obrigado a todos e obrigado por esta oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.